Boa tarde, estamos chegando com os O torcedor do Grêmio estava confiante Foi o 12º jogador contra o San Lorenzo A tão esperada vitória chegou Mas não foi o suficiente para garantir a classificação O destino dos torcedores está escrito até no ônibus Quando ele chega na arena, não para mais de sair gente dali de dentro Todo mundo sedento por uma vitória contra o San Lorenzo E por falar nos argentinos, eles também foram chegando Mais discretos, é verdade Mas já estavam confiantes desde antes da bola rolar Se os torcedores do time do Papa acreditavam na vitória Os gremistas acreditavam na virada O ônibus do Grêmio entrou na arena cerca de uma hora e meia antes do jogo começar Dentro do estádio, as arquibancadas lotaram aos poucos Para ver um time diferente, com mudanças na escalação Sem o volante Ramiro, mas com Zé Roberto, Dudu e Luan A torcida vibrou, cantou, pulou Mas o primeiro tempo não foi nada fácil para o tricolor O Zé Roberto não está chamando o jogo O Luan também está jogando mal hoje Se o Grêmio não mudar, não tem jeito Tentar arriscar mais o chute Tentar fazer cruzamento, tirar o Zé Roberto, botar mais Infelizmente, tem que atacar, só isso que eu tenho a dizer Tem que ter calma, tem que ter qualidade, intensidade Mas com calma que a gente vai ganhar esse jogo O segundo tempo foi tão intenso quanto o primeiro Em meio ao jogo, o anúncio de um recorde Grêmio e São Lourenço teve mais de 47 mil torcedores O maior público em jogos oficiais na arena Mas comemoração só aconteceu aos 38 minutos Quando Dudu fez 1 a 0 Resultado que levava decisão para os pênaltis Barcos e Maxi Rodrigues desperdiçaram as cobranças Enquanto São Lourenço marcou 4 vezes E garantiu a vaga para as quartas de final Os pênaltis não tem méritos para ninguém Nem para o goleiro Foi o acaso, eu acho Passo a semana toda treinando E chega na hora de finalizar Finalizo para fora, na trave O time cria chances Já estou até com saudade do Celso Roth É difícil, né, cara? Mais um ano sem nada, ganha nada É complicado, difícil Pelo segundo ano consecutivo O Grêmio cai nas oitavas de final da Libertadores Em 2013 para o Independiente Santa Fé E agora para o São Lourenço Mais do que isso A cobrança do torcedor existe Por causa do jejum de 13 anos Sem a conquista de um grande título E com essa eliminação Taça só no segundo semestre Com o Campeonato Brasileiro Ou a Copa do Brasil Agora a gente tem o Brasileiro Tem a Copa do Brasil Eu sei que é difícil, né? Ficar se lamentando aqui Ficar dando desculpas Mas eu acho que Que a gente tá Tá no caminho certo E se Deus quiser Tem coisas boas pra nós pra frente Foi uma A pior eliminação que eu sofri na minha carreira Eu acho que Porque a gente estava A gente via o título perto A gente comentava isso Que se passando pro jogo de hoje A gente tinha tudo pra Pra almejar esse título Eu peço perdão ao torcedor Que esteve presente Incentivou, apoiou a equipe Não deu, lamentavelmente Se considerar O que se pensa Nas penalidades Que dependem de sorte Pé-la-te Eu acho que O Papa tem muito mais força do que eu É difícil explicar Uma eliminação como esta O sonho do Tri Fica para depois A reação Precisa acontecer logo Afinal Ninguém gosta De ir embora Ai, ai Tem muita coisa pra gente falar Pra analisar Pra projetar Mas o Ribeiro Neto Tá aqui Nesse feriadinho aí Vamos lá Vamos lá, né Vamos lá Vamos fazer o que, né Vamos embora Então tá Vamos ouvir bem Legal Vamos começar Da nossa saúde Aqui ó Atenção a você Que está com problema De audição Ou que tem um familiar Com esse problema Frequente me perguntando, né Fui até meio atrapalhado Hoje, né Mas enfim Você não pode Deixar que isso aconteça, né Você está com um familiar Ao seu lado E ele com o volume Da TV muito alto Ou do rádio muito alto Você até chama a atenção Dessa pessoa E ele te atende Mas não entende Sempre pedindo Pra repetir as coisas Então vamos acabar Com esse problema E é claro A primeira coisa a fazer É ouvir ele Nascimento Dona, lição de galã Nascimento Claro Eu também estou aqui Nesse feriado, né E pra você não se atrapalhar Que nem meu amigo Tem que ouvir bem E qual é a solução? Olha só Liga agora 3264-3333 Só porque Tá difícil de compreender, né Veja bem Ouvir é uma situação Agora se a minha reclamação Aquela Se tem mais de uma pessoa Falando Essas que estão enrolando A língua Parece que A pessoa está engolindo a palavra Isso é um sintoma De perda auditiva Liga agora 3264-3333 Vai ganhar uma avaliação Completa Que é feita Por uma fonodióloga Inclusive Hoje mesmo Você já recebe o retorno Hoje a central Está funcionando Então você liga 3264-3333 Marca a sua avaliação Já sabe que a Unisons Tem uma unidade móvel Que vai até você Inclusive em interior de estado Você liga E pode receber o teste do aparelho Avaliação na tua casa Na boa e sem custo Olha Aparelho auditivo Eu mostro toda hora Mas olha o tamanho da solução Se estão medo da estética Olha aí Estética e saúde Andam lado a lado Pede esse medo Até para você Que já é usuário do aparelho auditivo Liga Que a Unisons resolve E você pode parcelar Cheque, cartão, boleto Se você precisa A Unisons soluciona Mas para isso Você tem que ligar É 3264-3333 O abraço de hoje Vai para Letícia Paduin O Carlos Giovann O Anderson Treinador do time do CCB Lá do Frigo Sul de Canoas Dizem que tem uma camisa dessa Separada para mim Pode chegar Que eu vou chegar Com a minha chuteira personalizada Ribeiro Se quiser ir junto Tem uma sete para ti também Legal Beleza Não vamos perder tempo Está agorizado Vamos lá Liga agora 51 Código da região metropolitana 3264-3333 Se o número fica registrado E a Unisons retorna a ligação para você E tem aquela unidade móvel Que vai até a sua casa Unisons Unindo a vida aos sons Chicão Toga a vicha Valeu Ribeiro Doutor Homero Berini Júnior A gente até Vou revelar um bastidor aqui O doutor Homero Tinha um compromisso hoje Não iria vir no programa Mas ele me procurou No início da semana E disse o seguinte Se o Grêmio for eliminado Eu não vou torcer por isso Evidentemente Mas o Grêmio é eliminado Estarei quinta-feira no programa Ele não pipoca Não foge da raia E está aqui de novo Berini E agora Primeiro Qual é o teu sentimento hoje De raiva De tristeza De abatimento De decepção Como é que tu definiria isso? Não Chicco Eu te diria que Raiva eu não Não tenho nenhuma É realmente Muita Muita tristeza Muita decepção Eu saí do estádio ontem Arrasado Eu e toda a torcida do Grêmio O sentimento Era esse Na saída do estádio E antes Eu só queria fazer Uma referência Ao torcedor Que foi absolutamente Fantástico ontem 47 Quase 48 mil pessoas Incentivando o time Do início ao fim Sem nenhuma confusão Sem nenhuma briga Sem nada A torcida fez o seu papel Aliás Como sempre faz Toda vez que a torcida do Grêmio É chamada Ela vai lá E faz o seu papel Com qualidade E uma pena Que há tantos anos Só o torcedor Consiga seguir fazendo As coisas Com a qualidade que faz Eu fui dormir Passado das 4 da manhã Eu estava comentando Com vocês fora do ar Que quando eu saí do estádio Na arena Não tem sinal de celular Eu andei com o carro Poucos metros E logo em seguida Entrou um torpedo E o torpedo Era da Amanda Minha filha mais velha Que eu volta e meia Refiro aqui no programa Que vai comigo A todos os jogos Dezoito anos E ontem não pôde ir Porque tinha o aniversário De uma das melhores amigas dela Ontem não pôde ir Mas ficou acompanhando o jogo E entrou o torpedo dela Imediatamente E o torpedo dela Só dizia o seguinte Que é o sentimento De todos nós Era Não aguento mais perder E tu realmente Fica meio sem explicação Porque a Amanda A única vez que viu o Grêmio Ser campeão de algo relevante Ela tinha 5 anos de idade Quer dizer É óbvio que ela não tem Lembrança disso Eu que já vi o Grêmio Ser campeão de tudo Eu também não aguento Mais perder A gente tenta buscar As razões desse fracasso E elas são inúmeras E elas vêm de muitos anos Uma das grandes razões Eu não tenho Nenhuma dúvida disso É o esfacelamento Político do Grêmio São as brigas políticas Essas coisas Onde as vaidades Superam o interesse do clube Essas coisas É o Doni contra a Koffe Koffe contra o Doni E a gente passa a gestão Entra a gestão E segue-se falando Só eu Isso está acontecendo agora Porque a culpa é do outro E assim por diante E o torcedor não aguenta Mais falar nisso Todos os anos A gente se enche De esperança E o torcedor Começa a criar Pensamentos mágicos Era um pensamento Mágico Há dois anos O presidente Fábio Koffe Eu vou elegê-lo Porque ele ganhou Duas vezes a Libertadores E ele vai ganhar de novo E a gente toda hora Se enche de esperanças Agora E eu vou falar E falo por mim Com tranquilidade Com a derrota de ontem Já muita gente Agora começa a falar Não O nome pra presidência É tu O Homero vai ser presidente Porque com o Homero Nós vamos voltar a ganhar Tudo pensamento mágico Não será Uma pessoa específica Que conseguirá Fazer esse milagre O Grêmio precisa De muitas mudanças Mas muitas mesmo Como pra irritar O torcedor O telespectador Aquele que não gosta Muitas mudanças Tem que ser enfático mesmo São mudanças de conceitos É necessário Um projeto de gestão É necessário Que se saiba Que tem que ser tratado Como uma empresa Que fatura milhões É necessário Que se acabe com ódios É necessário Colocar profissionais Competentes Qualificados E muito bem remunerados Profissionais Que tenham metas Cobradas E essa mudança Não é feita Do dia pra noite O Grêmio Pra recuperar O caminho De vitórias Ele não vai conseguir Isso num período De um, dois anos É um caminho longo É uma estrada longa Só que o torcedor Óbvio Não tem paciência Porque ele precisa ganhar Tu pode fazer A melhor gestão do mundo Se a bola não entrar Naquele retângulo ali Todo o resto É porcaria O fato é Nós precisamos Nos conscientizar Que mudanças Precisam ser feitas Mas doutor Bellini Com todo respeito E eu respeito muito O seu sentimento Isso eu quero dizer Tá É que eu vejo assim De uma forma mais prática Talvez porque Eu não esteja Tão emocionalmente envolvido É uma vantagem Ou desvantagem minha O fato é Que o Grêmio Com todos os problemas Que tem Ele poderia estar classificado Ele poderia até ganhar Libertadores da América Mas todos os outros Não foi por isso Que o Grêmio perdeu O Grêmio perdeu ontem Porque foi incompetente Não 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 Tu acha que o Grêmio É pior que o Solanço? Não é O Grêmio é pior que o Lanús Que o Nacional do Paraguai Então são times classificados Mas a leitura não é Eu estou fazendo a leitura Desculpa A leitura do torcedor Tudo isso que a gente está dizendo É verdade Como ano passado O Grêmio era melhor Muito melhor Que o Independiente Santa Fé Como no outro ano Era melhor Do que a Universidade Católica Do Chile Que o Grêmio caiu fora Nas oitavas Milionários Na Sul-Americana Tietchan A discussão não é essa A discussão é Os fracassos se repetem E é por isso que eu estou dizendo E vão continuar Não é culpa Não é culpa Dessa gestão É um histórico De equívocos Que vem se acumulando Tu tens toda a razão Tem toda a razão Tem toda a razão